Vamos aprender a fazer esse cuscuz paulista maravilhoso? Então, eu usei azeite, meia xícara de azeite, uma cebola picada, uma lata ou caixa de molho de tomate e depois também duas latas de sardinha, certo? A sardinha vocês vão fazer o seguinte, vocês vão reservar um pouco para fazer a decoração e vai colocar na massa também, cheiro verde a gosto, sal, tempero a gosto, que vocês queiram, um tabletinho de caldo de legumes, certo? E três xícaras de milho, de farinha de milho grossa e os três ovos cozidos, tá? Os ovos cozidos também, vocês vão usar para decorar, eu já decorei aqui em cima, que vai ser em cima do cuscuz, com ovo cozido, ervilha, milho verde e azeitona, tomate, eu gosto de dar uma temperada com o tomate também, eu ponho salzinho, azeitinho gostoso, e vocês põem o que vocês quiserem, né? Então, isso é o que vai. Agora, vamos fazer? Eu coloquei aqui o azeite, a cebola e o alho, e vou dar uma refogada nisso aqui. Aí, eu misturei agora a ervilha, o milho verde e a azeitona. Coloquei também o ovo cozido, picadinho, e a sardinha, e mexo tudo. É bem facinho, gente, e é maravilhoso o cuscuz paulista, né? Ó, mexo tudo. Agora, eu vou colocar o resto dos ingredientes. Tomate e salsinha, mexo bem. Molho de tomate. Agora, a água. Coloquei a água. Agora, é tampar e deixar ferver. Pra colocar a farinha de milho. Quando estiver fervendo, vocês vão colocando o milho aos poucos, tá? Ó, vai limpando aqui, ó. Fícaras do milho, da farinha de milho. E vai misturando aqui, ó. Faz um pouquinho de bagunça. O ideal é vocês fazerem assim. Primeiro, prepara como eu preparei todos os ingredientes. Já deixa cortadinho, cebola, alho, ovo cozido. Deixa tudo preparado, pra depois só fazer. Então, mexam bem aqui. Pronto, ó. Já está no ponto. Certo? Fica uns... Fica uns... Fica uns oito minutos, assim, ó. Cozinhando, pra cozinhar bem. Mexendo sempre, né, gente? Eu fiz nessa panela aqui. Que é antiaderente, né? Certo? Então, já está pronto aqui, ó. Ó, já está pronto, tá vendo? Está bem misturado, agora eu vou pôr na forma. Então, eu enchi até em cima. Sobrou ainda a massa. Porque essa forma aqui eu tenho é 20 centímetros. Então, se vocês quiserem colocar pra essa receita uma maior, é melhor, tá? Então, eu preciso esperar esfriar um pouco pra desenformar. Gente! Olha que coisa mais linda que ficou esse cuscuz. Gostaram? E é maravilhoso. Depois vocês me contam se fizerem e o que acharam, tá bom? Agora é só comer e se deliciar. Gostaram? E aí E aí E aí E aí E aí